Já pensou você entrar no Fortnite, no PC, no seu console ou no seu celular e descobrir que você recebeu um presente com uma skin? Seria bem legal né? Fala pessoal, beleza? Aqui é o White e hoje eu trago pra vocês notícias boas sobre o sistema de presentes do jogo. Já foi encontrado nos arquivos do Fortnite há um bom tempo vários indícios que a Epic Games estaria trabalhando nesse novo sistema de envios de presentes pra você mandar itens para os seus amigos tá? E recentemente a gente teve confirmações muito maiores sobre isso porque nos arquivos foi encontrado já mensagens de quando a pessoa recebe o presente também de envio, então deve estar muito perto desse lançamento. Acredito com quase 100% de certeza que esse sistema de presentes da Epic Games, do Fortnite, vai ser somente na loja. O que eu quero dizer com isso? É que você vai precisar comprar o item que está na loja pra poder enviar de presente e não enviar um item que você já tem. Como por exemplo, eu tenho um item da temporada 1 e eu quero enviar de presente pra um amigo meu. Você não vai conseguir, você precisa mandar o item, mandar o presente com o item comprado na loja tá? Então qualquer item da loja que você comprar você vai poder enviar. Skins, paraquedas, picaretas, danças, então qualquer coisa você envia de presente pro seu amigo desde que você compre ele na hora pra enviar, ok? Esse sistema é muito interessante porque abre a possibilidade de você enviar pra uma pessoa que não tem dinheiro. Por exemplo, muitas pessoas, né, principalmente eu, eu tenho poucas skins porque eu não fico injetando dinheiro no jogo por não poder. A gente tem que ir lá farmar bastante V-Buck lá no Salve o Mundo. Mas você pode enviar de presente pro seu amigo que tá de aniversário, por exemplo. Esse sistema também vai abrir portas, né, pra ter um sistema de mercado externo ao jogo onde pessoas vendam skins mais baratas, por exemplo. Existem vários sites que vendem itens de Steam mais baratos que na própria Steam. Skins em jogos. Então pode ser que abra esse mercado e as skins do Fortnite sejam mais baratas as pessoas enviando de presente. E outra coisa muito legal é que você vai poder enviar presente de qualquer skin. Então independente qual skin entre na loja, você vai poder mandar pro seu amigo. Isso é muito legal. Bom, galera, comenta aí o que você achou desse sistema de presente. Se você gosta dessa feature, comenta aí. Vamos debater junto nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa aquele like. Também se inscreve aqui no canal, ok? Valeu, galera. Tô indo nessa. Então, fui! Tchau, tchau.